Se você quer montar ou ampliar o seu negócio, venha para a Ideal Refrigeração. Aqui você encontra tudo para restaurantes, lanchonetes, bares e muito mais. Confira as ofertas. Estufa, 3 bandejas, titã por apenas R$ 299. Liquidificador industrial, 3 litros, por apenas R$ 890. Garrafa térmica para café, 1 litro e 800, invicta, por apenas R$ 69,90. A Ideal Refrigeração fica localizada às margens da BR-070, ao lado do Detran. Venha e nos faça uma visita. Estamos esperando por você.